É só isso Não tem mais jeito Acabou Vou assuntir Eu não tenho que te ler São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que é final É demais É pesado Não há paz Tudo que é de mim E tem mais Que éaya Mación Muito mais E tem mais Sim Eu só vejo Eu não tenho de mim Eu já vejo Eu não tenho que ser Eu não tenho que ser Se eu te amantes Eu já vejo Eu já vejo De mim Eu então Eu必 violated O eterno nosso é de mar É de anos, não há paz Tudo é de mim e terá Tua expectativa de terá Tua expectativa de terá Mesmo que segure, que é segure Dessa pessoa que o aconselha Ao desencontro, lembra por esse ponto Há tantas pessoas especiais Música O que quer me dar, é demais, é perdado Não há paz, o que quer de mim E é as expectativas de ver O que quer me dar, é demais, é perdado Não há paz, o que quer de mim 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 sem sinal, sem sinal, sem sinal, sem sinal. Música Obrigada, gente.